Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, hoje eu vim finalizar o meu cabelo com vocês com o Divino Potão da Scala. É assim. Assim, eu já usei vários potões da Scala como finalizador, como creme de pentear. E mais o Divino Potão eu nunca usei por medo. Sim, eu tenho um pouco de receio dele porque as pessoas falam que ele define muito, que ele é pesadinho. E eu fico com medo porque o meu cabelo é um 2C3A. Ele não gosta de creme muito pesado. Tem que ser aquele meio termo. E pelo que eu escutava dele, ele era um creme que definia muito. E cremes que definem muito, muito, muito o cabelo cacheado, geralmente eu não gosto. Porque ele pesa. Normalmente um creme pesado é um creme com bastante óleo. E eu tenho que tomar muito cuidado com esses tipos de creme. Então chega de conversa. A gente vai testar o Divino Potão. Esse rosinha aqui, ele é muito bonitinho, gente, essa cor dele. Tá estourando? Ele é muito bonitinho. Esse aqui. A gente vai finalizar com ele hoje. E o meu cabelo tá quase, quase seco. Eu fui fazer a minha maquiagem, ele secou assim, 50% já. Vou ter que pentear, desembaraçar ele e umedecer de novo. Senão não vai rolar, né? Vou desembaraçar ele. Porque eu quero fazer a aplicação mecha por mecha pra mim não acabar pesando a mão. Porque eu tenho medo de começar... De começar assim, do jeito que eu sempre faço. Porque os cremes que eu já estou acostumada a usar, que eu sei que funcionam pro meu cabelo, eu já faço assim. Divido o cabelo em dois. E só separo a parte de cima e aplico nele todo. Aquela quantidade que eu sei que vai dar pra ele por inteiro. Eu não faço mecha por mecha, porque eu acho que demora muito. Mas esse creme eu vou precisar fazer isso. Porque tenho medo de pesar na mão dele, porque eu não conheço ele. Não sei como ele vai se comportar. Então eu prefiro não... Então eu prefiro não arriscar. E aplicar de uma maneira que eu sei que não vai dar merda na quantidade. Pronto, gente. Cabelo úmido. Molhado praticamente de novo, porque eu gosto desse efeito. Eu gosto de passar assim, com o cabelo quase molhado, porque eu sinto que o creme não pesa. E vou pegar meshes. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Tá imenso. Bora lá. Vou pegar uma quantidade aqui. O cheiro dele, gente. É um cheirinho adocicado. Bem gostoso. Não é enjoento. É um cheirinho leve. E a consistência dele... É uma consistência firme. Bom, tem a mesma consistência do creme que eu costumo usar. Que é o as da seda, né? Que eu gosto muito de usar o as da seda. Não pesa no meu cabelo. E ele me parece ter a mesma consistência do... Do mais crespos. Bora ver como ele vai se comportar. Eu espero que bem, porque... Odeio lavar o cabelo e a finalização não prestar. Eu acho o ó. Ele luva bem também, gente. Tô sentindo meu cabelo bem macio. Mas ele é bem emoliente, gente. Ele é bem... Gostoso de passar. Eu sinto uma maciez instantânea quando eu passo ele. No fio. Então, gente. Esse é o cabelo finalizado. Agora é só esperar secar. Eu também usei... Essa gelatina aqui pra... Pra finalizar também, porque... Eu sempre, sempre finalizo com gelatina. De um tempo pra cá, eu uso gelatina em todas as minhas finalizações. E essa não seria diferente. Mas assim... Primeira impressão, assim... Sem ver ele seco. Tô achando bem boa a definição dele. Eu nunca vi meu cabelo tão definido, molhado. Juro pra vocês. Eu nunca vi ele tão definido, molhado. Bom, agora é só aguardar ele secar. Daqui umas duas horas de tempo. E já já vou. Até daqui a pouco. Olha este cabelo. Meu Deus. É isso, gente. Eu nunca vi o meu cabelo tão... Mas tão... Enrolado desse jeito. Ele definiu tanto... Que eu tô sentindo ele pesado. É uma das sensações que eu tenho... Quando eu uso creme... Com queratina. Que tem queratina na composição. Que o meu cabelo fica encorpado. Ele fica pesado. Coisa que outros cremes não fazem. Que o meu cabelo fica bem leve. Bastante leve. Eu fico com aquela sensação de muito cabelo. Coisa que eu não tenho. Ele fica com aquele peso de cabelo encorpado. Sabe? Maravilhoso. Sério, gente. A melhor sensação da vida. A sensação de cabelo encorpado. Olha. Ele tá muito bonito. Ele tá com volume. Ele pegou um... Ele ficou tão encorpado. Que ele pegou um volume que ele não tem. Como se eu tivesse duas vezes mais cabelo. Ó. Tá muito gostoso, gente. Tá muito macio. E aí, gente? Me contem. O que foi que vocês acharam? Vocês gostaram? Me contem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse resultado. E eu vou falar um pouquinho pra vocês da composição do creme. Escala Divino Potão. Ele contém óleos vegetais. Como o óleo de rícino. O óleo de argã. E a queratina vegetal. Que é uma das coisas que deixa meu cabelo muito encorpado. Todo mundo sabe que o óleo de rícino. Ele fortalece e auxilia no combate. Queda e a quebra dos fios. O óleo de argã. Ele é rico em ácidos graxos. E vitamina E. E a queratina vegetal. Ela tem uma função. Fectante hidratante no fio. E ela é muito, muito rica em aminoácidos. Promove uma hidratação imensa. No cabelo. Tanto é que eu sinto meu cabelo muito, muito macio. E esse potão ele é tanto creme de pentear. Como máscara. Eu prefiro usar ele como creme de pentear. Agora que eu testei ele. Eu vou usar muito mais como creme de pentear. E que eu tô assustada com esse cabelo. Eu juro pra vocês que eu tô assustada com esse cabelo. De tão bonito que ele tá. É isso gente. Ele tá hiper mega ultra definido. Eu tô apaixonada por esse creme. Então foi isso gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo que vai rolar por aqui. Tá bom? E até o próximo vídeo.